Quando chegaram, os chamamos de deuses, nos rendemos a sua beleza e sumuosidade. Achamos até que eram mais inteligentes que nós, pois sua tecnologia nos superava. Sabiam como curar doenças, e tinham armas de destruição em masa. Roubaram primeiro nossa comida, depois o ouro, e as mulheres, depois as nossas terras. Finalmente foram os perseguidos e assazinados, os que restaram vivem escondidos e marginalizados. Hoje vendemos artesanatos, para sobre mim ver do turismo, colades, e essas coisas, feitos como os mesmos espelhos, que eles nos trouxeram. Não se pode construir um futuro se não aprendemos do passado. Não se pode construir um futuro. Olá, Capitão Valderrama. A mission you accept a two-part. A segunda parte da mission será executada concomitantemente. É o desenvolvimento de um super-soldier. Halt-man, halt-machín, uma pequena arma contra a comunidade. Para isso, você deve recrutar um time de cientistas para aumentar a jetpack e desenvolver um inexistente sort de energia e produzir um computador para controlar equipamentos, armas e comunicação. Para ajudar você, você vai fazer um melhor agente para a 30 job, a Black Hand. Lembre-se, se você for fail ou se você for causar, você vai desistir envolvimento e seus actions serão atribuídos a maldade. Você está em seu próprio. Mas, Capitão, esse tape vai cessar a estrutura em cinco segundos. Atenção, essa é uma película de instrumentos. e de documentação. Se você está vendo essa película, que é super secreta, de nosso projeto super secreto, é porque nosso projeto foi descobrível. Ou perdemos o governo. Ou os dois. O que vocês verão, o que vocês verão, é um ser humano de diferentes governos para criar o super soldado. Como vocês verão, os governos tentam criar esse homem que anda, corre e vula. e, sobre todo, o incrível, com muita força. Como podem ver, já foi tentado desde a década do 30, sem êxito. Até agora. Vocês estão reunidos aqui, e como parte de um equipe que tentará criar para nós, e ser uma potência, o super soldado. Com uma capacidade de voar, correr, andar e nadar. E, sobre todo, com uma grande força. Para isto, temos pensado criar, junto com estas máquinas melhoradas, temos pensado criar um chip. Chip é um aparato que controla as coisas, as máquinas, como as tarjetas com agujeros. E, e, esses novos computadores, como este, pequeno, que são da última geração de tecnologia. Estamos tentando colocar todo isto em um espaço pequeno para que entre uma pessoa. Essa é a meta. Vamos a convocar diferentes cientificos, professores e soldados. Vocês são parte do equipe, o Dr. que desenvolve a parte do chip. O engenheiro Mecatrefe está encargado da máquina de voar, que deverá ser de fusión fria, para que não queme o culo do voador. Esse super soldado deverá receber descargas eléctricas por uma pila que não se acaba para ele ter essas fortes emociones. E o chip será introducido de alguma maneira e instantaneamente se conecta com as terminaciones nerviosas do indivíduo generando uma máquina única, um homem em biosimultaneidade com a máquina, chamado também de Seabor. Esse será o futuro super soldado. Essa é a primeira película que mostraremos, mais em breve estaremos dando mais instruções por o momento. o Tchau, tchau. 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 Tchau.